Simbora, Simbora Te amo tanto, você longe de mim Te espero tanto, você vem aí Eu sei que um dia, você virá pra mim O nosso sonho de amor realizar Você vai ver como é gostoso, ama Você terá um mundo de prazer Ao meu lado são vocês, vocês Te amo, te espero tanto, você vem aí Eu sei que um dia, ah, do nosso sonho de amor realizar Você vai ver como é gostoso, ama Você terá um mundo de prazer Ao meu lado são vocês, minhas delícias Te amo Eu sei que um dia, ah, do nosso sonho de amor realizar Eu sei que um dia, ah, do nosso sonho de amor realizar Eu sei que um dia, ah, ah, você virá pra mim O nosso sonho de amor realizar O nosso sonho de amor realizar O nosso sonho de amor realizar Coisa mais linda desse mundo, tadinho Tchau!